Salve, salve Coelhada! Bom, estamos aqui com mais um DecaBits para fazer o pós-jogo desse América 1, Juventude 1. Bem, o jogo, como a gente esperava, o Mancino já chegou fazendo muitas alterações no time. Ele trocou o Eduardo Bauman pelo Ricardo Silva, trocou o João Paulo pelo Alan Ruscha, ele manteve o Giovani, ele voltou com o Juninho Valor do meio campo, sacou o Ale, o Zé Ricardo voltou, o Juninho continuou fazendo a ponta. Ele começou com o Rodolfo e Ribamar à frente, um time já mudado um pouco a cara dele, só que um time um pouco pesado. E não conseguimos criar muitas chances. Como o Juventude não é um time também lá muito qualificado, eles não propunham muito o jogo. E aí aconteceu de nós termos mais a posse de bola, mas isso não gerava perigo. E, diga-se de passagem, as principais chances do primeiro tempo foram do Juventude. Uma enfrentação de longe, diga-se de passagem. Encontraram com defesas do Jôre, que fez mais uma boa partida. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, começa o desastre, né, que num lance de contra-ataque ali, o Alan Ruscha não vai bem na marcação do Paulo e o Boia, e o Ricardo Silva vai todo destrambelhado e faz um pênalti. Bom, infelizmente, o equipe escondeu a fazer pênalti, aparentemente, é só a gente. E aí, o atacante deles, Matheus Peixoto, cobrou e converteu o pênalti. O Jôre foi até bem na bola, mas o pênalti foi muito bem batido, o que tornou impossível a defesa de um lance. E aí, no intervalo, o Vagman se saca o Giovani, que vinha fazendo uma partida muito mal, nem lembrou o Giovani do jogo contra o Palmeiras, sendo justo, mereceu sair. E entrou o Bruno Nazário. Só que o time persistia nisso, o time continuava sem criar chances. A gente tinha maior posse de bola, a gente tocava, tocava, mas ficava dependendo em cruzamentos do Juninho, fazia a ponta direita, em jogadas de lateral, pela esquerda, pouca coisa acrescentava. A gente não conseguia finalizar, a gente não conseguia acertar o gol. Aí, já na metade do segundo tempo, o Ricardo Silva faz uma falta idiota no meio de campo, recebe o segundo amarelo, tinha recebido o primeiro quando fez o pênalti, e acabou por ser expulso, o que dificulta mais a situação. O Juventude ali, nesse momento de superioridade numérica, no dia passado, a gente diz que o Almancinho tinha mexido, colocou em campo o Felipe Zevedo, o Marcelo Toscano, para tentar modificar, um pouco, oxigenar ali a parte do time, ver se ajudava em criação, e também sem surtir muito efeito. E fomos nessa, com a menos, o Juventude teve dois lances de contra-ataque para matar o jogo. Por sorte, a bola foi enfiada muito à frente, o Jury chegou antes. Na segunda, foi até o Alan Ruschel, que conseguiu cortar a bola, mas sem levar muito perigo. E ficou um a menos, quando já estava ali com as esperanças muito baixas, de que a gente conseguiu alguma coisa, o Eduardo acha uma bela jogada pela lateral, ele consegue passar ali e até a área de fundo, cruzar para o Ribamar, que antecipa o zagueiro para poder gerar a bola, e sofre o pênalti. E aí já vem todo aquele filme, já que a gente errou seis nos últimos oito pênaltis que batemos. Foi o Juninho Valora para a bola, e bateu com certa competência, fez o gol, o gol do empate. E depois disso, o jogo ficou meio morno, o Juventude fez mais duas substituições, teve um pouco mais de domínio de bola, e quase marca no último minuto também, em uma entregada do Anderson. Como pode ver, foi exatamente o melhor começo para o Wagner Mancini, e eu acho que ele mesmo já sabe que não vai poder contar com outras peças. O Ricardo Silva se mostrou um zagueiro muito inseguro para a Série A, fez um jogo muito abaixo do que ele vinha fazendo. O Anderson voltou a ser um zagueiro que entrega muito, continua entregando. O Alan Ruscha também, as principais jogadas de Juventude vinham pelo lado dele, porque nulo na marcação, tomava bola nas costas toda hora, e não ajudou ofensivamente o time, em momento algum, os apoios eram sempre pela direita. Surpreendentemente, o Eduardo vem melhorando, se mostrou um lateral até bastante útil, para a surpresa de muitos, incluindo a mim. E o Valor não mostrou ter uma certa qualidade de passe, por mais que ele não tenha muita pegada, ele consegue ter um bom passe, e a bola parada, o que fez diferença hoje no lance do pênalti, que nos faltou em outros jogos diversos. Então, é um empate muito ruim para a gente, porque é um empate que dá mais um ponto à Juventude também, que é um adversário direto. É uma partida muito abaixo, que causa certo medo, porque, por exemplo, jogar contra o Inter, dificilmente vai conseguir ganhar, vamos melhorar muito, com pouco tempo de treinamento. Principalmente na questão que compete à produção ofensiva, a chutar a gol, que hoje a gente chutou até menos, do que a gente fez contra o Palmeiras, por exemplo. Então, mostra que o Mancini vai ter muito trabalho, e que vai ter dificuldade ali, para encontrar, e para fazer algumas peças renderem. Mas, bom, é isso por hoje, um resuminho rápido aqui, do que foi esse pós-jogo. Digam aí o que vocês acharam, da estreia do Wagner Mancini, nos comentários aqui embaixo. Não esquece também de dar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, para receber uma notificação, de novos conteúdos aqui, e também receber a notificação, dos nossos programas semanais, que acontecem aos domingos. Essa semana, dessa semana, possivelmente vai acontecer no segundo, porque o jogo contra o Inter, ainda está marcado, para o horário, que a gente, de homem, faz o programa. Ok? Então, muito obrigado pela atenção, e, falou-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho